Residencial Recanto dos Araçás, no bairro Rio Grande, em Palhoça. Por uma entrada de apenas mil reais. Ligue agora e reserve o seu novo lar. No mundo de hoje, mais do que nunca, tempo é dinheiro. Tempo livre para fazer sua empresa crescer. Para isso, é necessário uma forte parceria com uma assessoria focada nos seus resultados. O Grupo Martelo oferece um variado NIC de serviços. Seja na assessoria contábil ou na gestão de recursos humanos. Além de uma equipe qualificada e uma moderna infraestrutura, prontos para alavancar o sucesso do seu negócio. Conte com uma assessoria compatível com o crescimento de sua empresa. Conte com o Grupo Martelo. Neste mês, o Infinity Blue completa três anos. Mas quem tem motivos para comemorar é você. Todas as reservas para hospedagem no mês de maio ganharão upgrade para um apartamento mais sofisticado e amplo. Fazendo sua reserva diretamente no resort, você ganha um brinde exclusivo. E para moradores de Santa Catarina, o Infinity Blue tem um presente especial. Desfrute de momentos incríveis no Infinity Blue Resort e Spa. Reservas pelo telefone 473 261 0300 ou acesse infinityblue.com.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí gente, mais um sábado teleférico começando e o programa é direto do meio oeste de Santa Catarina. Estamos em Fraiburgo, a cidade pioneira na produção de maçã no Brasil. E hoje a gente te leva para um passeio de aventura no meio de uma floresta em Fraiburgo. Depois seguimos para a pequena cidade de Frei Rogério para conhecer a colônia de japoneses que existe por lá. Não sai daí que está só começando. O nosso ponto de partida é a Casa do Turista de Fraiburgo, que fica bem ao centro da cidade. E o destino é desbravar a floresta René Frai. Bom, dizem que a gente vai encontrar por lá. Araucárias centenárias, animais, pomar de maçã, claro, como não poderia faltar aqui em Fraiburgo, e dinossauros. Vem comigo! O nosso tour é a bordo de uma espécie de trator adaptado e apelidado de caigã, em referência a uma tribo indígena. E lá vamos nós! A primeira parada é para conhecer um dinossauro. Bom, pessoal, então aqui nós temos a réplica do Brontossauro. Foi construída em 1988 por um arquiteto de Palhosa Florianópolis. Então ela é toda feita de armação, de ferro e de tela e de cimento. Hoje as réplicas do dinossauro servem para a conscientização do ser humano. Logo mais à frente, a gente encontra uma capela construída com pedras e a partir da técnica japonesa de encaixe da madeira. Ela foi inteiramente feita sem utilizar nenhum prego. Acredita? Bem ao lado é possível ver uma embuia oca, que foi sabiamente utilizada para retratar a expressão santo do pau oco. É o seguinte, na época do Brasil Colônia, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e levavam ouro para Portugal, eles escondiam dentro de santos de madeira, ocos, para tentar burlar a lei e passar na alfândega. Chegando lá, recolhiam ouro e descartavam o santo. Daí o nome, santo do pau oco. E o passeio segue cheio de aventuras, passando pelo barro, enfrentando obstáculos E quando achamos que conseguimos atravessar o lago, opa! O motorista resolve voltar de ré e provocar mais adrenalina ainda entre os passageiros. Depois, uma parada para caminhar no meio da mata e apreciar as imensas araucárias centenárias. Um dos pontos fortes do passeio é também a parada nos plomares de maçã, que rendem belas paisagens o ano inteiro, seja na época de colheita, inverno ou na florada. Quem ficou com vontade de fazer o passeio, é só entrar em contato com a Casa do Turista de Fraiburg, que fica na Avenida Videira, bem ao centro da cidade. Não sai daí que a gente volta daqui a pouco direto de Frei Rogério para te mostrar a colônia de japoneses de lá. Neste mês, o Infinity Blue completa três anos, mas quem tem motivos para comemorar é você! Todas as reservas para hospedagem no mês de maio ganharão upgrade para um apartamento mais sofisticado e amplo. Fazendo sua reserva diretamente no resort, você ganha um brinde exclusivo. E para moradores de Santa Catarina, o Infinity Blue tem um presente especial. Desfrute de momentos incríveis no Infinity Blue Resort e Spa. reservas pelo telefone 473261-0300 ou acesse infinityblue.com.br No mundo de hoje, mais do que nunca, tempo é dinheiro, tempo livre para fazer sua empresa crescer. Para isso, é necessário uma forte parceria com uma assessoria focada nos seus resultados. O Grupo Martelo oferece um variado mix de serviços, seja na assessoria contábil ou na gestão de recursos humanos, além de uma equipe qualificada e uma moderna infraestrutura prontos para alavancar o sucesso do seu negócio. Conte com uma assessoria compatível com o crescimento de sua empresa. Conte com o Grupo Martelo. Residencial Recanto dos Araçás, no bairro Rio Grande, em Palhoça. Por uma entrada de apenas mil reais. Ligue agora e reserve o seu novo lar.